Há coisas que não estavam nos meus planos Eu me apaixonar Eu me apaixonar Trocas de mensagem, olha agora Estou a me apegar Vai ser difícil Se dizeres que não sentes o mesmo Para ti é tão fácil Tens tantos pretendentes Eu sou mais um Mãe será que tu Um dia vais gostar de mim Mãe será que tu Um dia vais gostar de mim É só te ver que o meu coração dispara Não tem como esconder, tá escrito na minha cara Gostar de ti pra mim não é um sacrifício Mas tenho medo de não ser correspondido Eu ensino no espelho o que eu vou te dizer Parece ser fácil quando eu não estou com você Mas tudo desanda quando você aparece Agora pare e escuta pra te fazer esse som Vai ser difícil Se dizeres que não sentes o mesmo Para ti é tão fácil Tens tantos pretendentes, eu sou mais um Mas será que tu um dia vais gostar de mim? Mas será que tu um dia vais gostar de mim? Como eu gosto de ti Como eu gosto de ti Como eu gosto de ti Como eu gosto de ti